DJ Hariel, solta a putaria porra Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não lá, fiel desconto Desce, 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 talarica Desce, 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 talarica Desce, 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 talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não lá, fiel desconto Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não lá, fiel desconto Ariel, lança, 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 porra Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, 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 talarica Desce, 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 talarica Desce, 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 talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce da larica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel desconto Ariel, lança, 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 porra